Oh, 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 é Mila e JP, é JP e Mila, tá aqui o jeitão, vem, vem Ela brotou no baile toda linda e cheirosa Reparei no corpinho, pensa na mina gostosa Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade E pra não perder tempo eu já chamei ela pro fight Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste É a Mila no controle e JP, vai E limpa eu tô no baile todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade Não minto pras amigas então falei a verdade Ninguém dash, ninguém dash Quero ver quem me tira do colinho desse trash Ninguém dá, ninguém dá Quero ver quem me tira do colinho desse trash Ninguém dá, ninguém dá Quero ver quem me tira do colinho desse trash Oh, oh, oh É Mila e JP É JP e Mila Daquele jeitão Vem, vem Ela brotou no baile toda linda e cheirosa Reparei no corpinho, pensa na mina gostosa Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade E pra não perder tempo eu já chamei ela pro fight Ninguém dá, ninguém dá Eu sei que ela gosta do colinho desse trash Ninguém dá, ninguém dá Eu sei que ela gosta do colinho desse trash Ninguém dá, ninguém dá Eu sei que ela gosta do colinho desse trash Ninguém dá, ninguém dá Eu sei que a Mila gosta do colinho desse trash É a Mila no controle E JP, vai Ele brotou no baile todo lindo e cheiroso Reparei no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade Não minto pras amigas, então falei a verdade Ninguém dá, ninguém dá Quero ver quem me tira do colinho desse trash Ninguém dá Ninguém dá Ninguém dá Quero ver quem me tira do colinho desse trash Ninguém dá Ninguém dá Ninguém dá Quero ver quem me tira do colinho desse trash O, 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 o É Mila e JP É JP e Mila Daqui, o jeitão Vem, vem